Olá, seja muito bem-vindo! O programa Mais Saúde está entrando no ar e nós estamos ao vivo aqui pela ITV Brasil. Em época de férias escolares, a tendência é que as crianças fiquem mais tempo em casa e com isso aumente o risco de acidentes domésticos. É por esse motivo que você vai saber no programa de hoje como evitar queimaduras, intoxicação e choque elétrico com a criançada. Nós vamos conversar hoje com a médica pediatra, doutora Maria José Belinazzi. Ela é coordenadora da Saúde da Criança aqui de Itatiba. E nós já estamos esperando a sua ligação. Tire suas dúvidas no programa de hoje sobre acidentes domésticos. Telefone, você já conhece, 4524-4368. E quem liga para o Mais Saúde sabe também que concorre ao sorteio dos prêmios. E hoje nós temos uma novidade, olha só. Nós temos uma nova parceria com a loja de produtos naturais Vida e Saúde. Olha só que legal! Aproveito para mandar um grande abraço e agradecer a essa parceria do Elvis e da Adriana, da Vida e Saúde Produtos Naturais. Quem liga para cá então vai concorrer a um vale de 300 gramas de castanha de caju. Olha só que delícia! E vai concorrer também lá da Star Beauty Saúde Beleza, um corte de cabelo, olha só que legal! As três locações de filmes da Itavide Clube e vai concorrer também ao floral individualizado, lá da Farma Barão Drogaria e Manipulação. Então, para concorrer a esses prêmios, é só ligar para cá e deixar o seu nome. Olá, doutora Maria José, muito obrigada de ter aceitado o nosso convite. É um prazer enorme recebê-la aqui de novo. Prazer é todo meu. Doutora, agora é a época de férias, uma delícia, a criançada fica em casa ou na casa dos avós, mas infelizmente, alguns pequenos e até graves acidentes podem realmente acontecer? Sim, essa época de férias, a criançada mais em casa, cuidado redobrado. Os pais muitas vezes não se dão conta do que pode estar acontecendo com pequenos objetos que estão no chão, as quedas que podem ocorrer. E as estatísticas mostram que essa época, esses acidentes domésticos realmente aumentam. Aumentam, aumentam em média de 20 a 30%. O maior problema dos acidentes domésticos é a falta de informação dos pais ou responsáveis, que acreditam que a casa é o porto seguro, o local mais seguro para as crianças. E com isso, eles acabam não tomando muitos cuidados, os pais. Isso, exatamente. Então, cuidados simples, como proteger as tomadas, tirar os objetos do chão, uma proteção nas escadas, proteção nas janelas, evita uma boa parte dos acidentes. Gostaria que a senhora desse alguns exemplos. Quais são os acidentes mais comuns que realmente podem acontecer e que os pais nem imaginam que isso possa acontecer com o filho dele? Bom, a princípio, sim. A maior parte dos acidentes são as quedas. Correspondem a uma média de 60, 70% dos acidentes domésticos. Segundo lugar, seria mais queimaduras, principalmente líquidos quentes e choque elétrico. Além disso, ainda temos as intoxicações, né? Com produtos de limpeza, com os próprios remédios, as medicações que a mãe guarda em locais não próprios, né? Muito fáceis, fácil acesso para a criança. Sim. No decorrer do programa, nós vamos falar bastante de cada um deles, como evitar, se caso acontecer, o que os pais devem fazer. Mas isso muitas vezes acontece, a gente estava até conversando aqui antes do programa, é que todo mundo acha que, ah, isso nunca vai acontecer comigo, imagina o que vai acontecer com o meu filho. É uma cultura comum de qualquer ser humano pensar isso, né? Pensa que pode acontecer com o vizinho, mas em casa não. Os pais nunca imaginam. Não, não imaginam o que pode acontecer e os prejuízos, né? Para a criança. Então, precisamos tomar realmente atenção redobrada. Bem, o Mais Saúde vai para um rápido intervalo, você então pode ligar para cá para fazer a sua pergunta, tirar as suas dúvidas sobre acidentes domésticos. O telefone está aparecendo aí na sua tela, então liga para cá e a doutora vai responder a sua questão. Não saiba aí não, que o Mais Saúde volta dentro de instantes. Até já!